E aí, tudo certo com você? Começamos mais uma semana. Chegamos à segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023, no ar ou análise de notícias internacionais. Na edição de hoje, vou te contar. Analistas veem mercado de trabalho Gold Locks nos Estados Unidos. E ainda, Resort em Construção, na Flórida, realiza feiras de empregos com mais de mil vagas. Já já te conto. Antes, porém, uma dica valiosíssima para você. Até a próxima quarta-feira. Inscrições prorrogadas. Não vai perder a chance. Porque a PUC Minas dispõe de cursos de pós-graduação com um enfoque totalmente inédito. A imigração para os Estados Unidos. As aulas têm como objetivo principal a resolução de problemas na área migratória, fornecendo um conhecimento jurídico altamente qualificado. O foco está na prática da representação junto às embaixadas, consulados e organizações internacionais, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos e também na Europa. É uma chance única de você se destacar neste campo e fazer a diferença na resolução de problemas migratórios. Não perde, não, esta oportunidade. Inscrições prorrogadas do site da PUC Minas até a próxima quarta-feira, depois de amanhã, dia 16 de agosto. Está feito o convite. Bom, deixa eu te contar que o mercado de trabalho americano está esfriando, mas ainda não o suficiente para o Federal Reserve, o FED, que é o Banco Central americano, mas está chegando lá. Para muitos economistas, o mercado de trabalho, o Gold Locks, nem aquecido demais para aumentar a inflação, nem fraco demais para levar o país a uma recessão, está despontando no horizonte dos Estados Unidos. O Departamento de Trabalho norte-americano divulgou, na última sexta-feira, que o país criou 187 mil postos de trabalho no mês de julho em relação ao mês anterior, menos do que os 200 mil que foram gerados ou que os economistas, ou melhor, consultados pelo The Wall Street Journal, esperavam. O relatório também revisou para baixo a criação de emprego nos dois meses anteriores. Mesmo assim, a taxa de desemprego, baseada em uma pesquisa separada, caiu para 3,5% no mês de julho, ante 3,6% em junho. Isso ressalta um fato simples. O ritmo de criação de empregos provavelmente ainda é forte demais para evitar que a taxa de desemprego caia nos próximos meses. Se a taxa de desemprego cair, isso vai provocar a volta da preocupação sobre a inflação salarial, o que pode levar os membros do Federal Reserve a aumentar ainda mais as taxas de juros nos Estados Unidos. O ritmo certo do crescimento do emprego, no entanto, é difícil de descobrir. Se você seguir as projeções divulgadas pelo Departamento do Trabalho no terceiro trimestre do ano passado, parece que o crescimento do mercado de trabalho americano precisava desacelerar acentuadamente. Segundo esses dados, a força de trabalho dos Estados Unidos ganhou cerca de 1,3 milhão de trabalhadores neste ano e também no próximo. Para fazer isso e manter uma taxa de desemprego de 3,5%, a economia deve ganhar uma média de apenas 55 mil novos funcionários por mês. A boa notícia é que essas projeções parecem ter sido muito cautelosas em dois aspectos. O número de pessoas imigrando dos Estados Unidos, aos Estados Unidos ou melhor, e a parcela da população que está na força de trabalho. A imigração para os Estados Unidos se recuperou. Isso ocorre em parte porque a política de imigração do presidente Biden é menos restritiva do que a do ex-presidente Donald Trump, mas também porque a pandemia causou uma queda na imigração. Desde então, houve então uma recuperação. Os números do Censo Bureau mostram que o ano fiscal encerrado no dia 1º de julho de 2022, a população americana cresceu cerca de 1,3 milhão de pessoas em relação ao período anterior, após crescer apenas cerca de 520 mil no ano encerrado, em 1º de julho de 2021. Isso ocorreu como resultado de um aumento na imigração líquida, que adicionou cerca de 1 milhão de pessoas à população, segundo uma análise do Booking Institution, após adicionar apenas cerca de 376 mil pessoas no ano anterior. De fato, o Departamento do Trabalho Norte-Americano em fevereiro ajustou as suas estimativas do crescimento populacional para cima. Isso também resultou em um acréscimo de 871 mil pessoas à sua estimativa de força de trabalho, ou seja, o número de pessoas que estão empregadas ou procurando emprego ativamente. O Departamento também aumentou a estimativa populacional quando fez os ajustes sobre o tema no ano anterior e, se a imigração continuar no ritmo atual, novos ajustes terão que ser feitos. Uma parcela maior da população em idade ativa do que o Departamento de Trabalho projetou está trabalhando e isso também é uma vantagem para os Estados Unidos. O órgão projetou uma taxa de participação da força de trabalho de 61,5% para este ano, mas o relatório da última sexta-feira mostrou que a taxa de participação ficou em 62,6% no mês passado. A taxa de participação continua abaixo dos 63,3% pré-pandemia e bem abaixo do pico de 67,3% atingido no início do ano 2000. A questão aqui é que em um país em envelhecimento, os aposentados representam uma parcela cada vez maior da população. O resultado é que, embora o crescimento do emprego ainda precise desacelerar para convencer o FED a diminuir os aumentos dos juros, o órgão pode não precisar desacelerar muito mais. A economia provavelmente pode lidar com mais empregos do que o previsto. Aliás, uma outra pesquisa, divulgada aqui na última semana, mostra que o empregador norte-americano está abrindo mão de outras questões para tentar manter o emprego. É uma prioridade estabelecida provavelmente numa cultura já pós-pandemia, manter as vagas preenchidas. Algo que tinha um turnover, uma rotatividade gigantesca até tempos atrás, mas o que o empregador norte-americano está tentando priorizar é a manutenção das vagas já preenchidas. Daí os números. O importante é que eles estão tentando e estão entendendo como lidar com isso para que isso não venha a impactar na taxa de juros. Vejo como uma boa notícia. Uma outra informação também diz que o Sunseeker Resort Charlotte Harbor, grande empreendimento que se prepara para abrir em outubro na costa oeste da Flórida, está realizando uma série de feiras de empregos oferecendo mais de mil vagas. É gigantesco o empreendimento. As primeiras feiras foram realizadas em julho e as próximas acontecem agora no dia 19 e também 29 de agosto em Port Charlotte. O resort, que está sendo construído com sede em Las Vegas, está procurando funcionários para trabalhar em todas as áreas, incluindo operações hoteleiras, limpeza, alimentação e bebidas e também no varejo. A empresa diz que está procurando preencher cerca de 1.200 vagas de emprego. Segundo um porta-voz, o resort já contratou ou fez ofertas para preencher cerca de 15% das vagas disponíveis. Para ajudar a atrair funcionários, a construtora anunciou um pacote robusto de benefícios já no mês passado, que inclui bônus de retenção de US$ 100 mil e passagem aérea gratuita para destinos nos Estados Unidos. Esse bônus seriam limitados a funcionários em período integral e os US$ 100 mil seriam pagos em 10 anos após a conclusão de uma década de serviço. Os elegíveis para bônus, disse a empresa, incluem funcionários assalariados em tempo integral ou selecionados contratados pelo resort antes da abertura da estrutura do resort ou nos primeiros 30 dias após a abertura planejada do resort, que está agora para o mês de outubro. Há também outros benefícios, incluindo assistência médica e odontológica. Quanto ao salário e também o valor da hora, o porta-voz do resort diz que vai depender do cargo e também da experiência do candidato. O resort terá 785 quartos, 20 restaurantes, entre outras atrações, e está abrindo este ano após vários contratempos. Covid, um incêndio e o furacão Ayan. A construtora informou em maio que a receita operacional do primeiro trimestre já aumentou 29,9% em relação ao ano anterior, para algo em torno de US$ 649 milhões. Qualquer pessoa que queira participar da feira de carreiras deve acessar a sessão de carreiras do site da Sunseeker e ver quais vagas estão abertas. São 1.200 vagas para serem preenchidas, algo em torno de 15%. Já está tudo ok com as vagas, 15% apenas. Ainda 1.200 a serem preenchidas, com benefícios importantes e com uma tentativa de retenção de talentos que chama a atenção. Sunseeker é o nome do resort, previsão de abertura é em outubro. E quem chegar antes, certamente pode se dar bem. Esse é o análise de notícias internacionais que volta amanhã com mais informação para você. Até lá.